e fala galera de bomba aqui e hoje está trazendo mais um episódio da nossa série monotype pois bem vamos continuar aí com o monocross usando mega venus adora essa cara eu adoro mega venus só dessa vez agora em monocross então vamos lá vamos utilizar padrão mixer de defesa monocross com raiva power fire atuando melhor sete velho tudo bem press power para ritram mas não é necessário no momento isso tá que é são piores tá então vamos usar aí mesmo a mensagem para o pai é pixie place um e se corte como um verso no café também em cor em suporte ainda eu me engano era de fogo em vez de ocorre o interno no costa de colocar cada foda é mais pode sair que eles de verdade por real e rapidamente realmente para matar o العon d primeira congred muitos países do rock island torna sóحidez nas costa de regatta pary um macacão aqui é da massa e macaca cão é da hora demais e por fim zero deda 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 dedo deda dedo deda 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 dedo deda 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 dede Self com uma speed control e nossa quando modelos xy que mandaram usar雨 é o terror dos modelos aí ou dos monoghost depois de um tempo, porque se você tupa azar, você só vai dar pá 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 apesar de que o meu set predileto é o jungle healing, o book up com jungle healing, mas o nex segue bem, eu vou pausar pra gente achar uma batalha ali é, o azar aqui né, primeira partida já e contra monopoison pelo menos ele tem mega bedrill, então vou começar justamente com o da síntese ele vai dar Etern, é obvio, se ele der sword nisso, alguma coisa desse tipo, é eu vou dar raider power fire, é o padrão né, tipo, é o suficiente pra matar a bedrill ou não, puta que pariu, que bosta, mano, é um bedrill ai meu deus, como é que eu não matei um mega bedrill, vei, 47% de um mega bedrill eu amei tão mal, vou dar sínteses, eu sou mix e defesa parça eu vou escame usar hoje, não deveria, mas vou esse cara ele vai, eu já entendi qual que é a dele, ele vai tentar trollar de todas as formas possíveis ele vai, mano, ele vai, ele vai tentar trollar de todas as formas possíveis e eu acho que, mano, se Grass Gladion com tudo isso, mano, o High Horse Power vai matar, velho exato mano, pelo amor de deus, velho sou max death no Felthorn, então vamos dar um daninho nesse bedrill ai ele vai o que, Nidoking com Fire Blast o bom é que eu tenho um mega venusor já era bom agora, se ele for um lendário eu vou dar, não, um DV, Shadow Ball, ok cara, eu vou fazer uma penha arriscadíssima se liga, ele vai dar em core, certo? ele vai dar em core eu vou dar em core, não em core ele entendeu? entendeu a tática? é em core não é? não dá pra dar em core no em core, não? ok, choquei acontece, galera, acontece Grass Glide e tem um Weezing, né, mas bora sacar o Gengar ok, o Scott não era lá essas coisas, né, então é, e venusor porque o Weezing tem Fire Blast e vai começar os Sledge Bomb ah, 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 ah ah, ah Clear Bomb exato um 3d kill mais um Sledge Bomb e o Willow Isp, The Fog cara, meu mega venusor, velho, tá muito de boa nessa partida e os Sledge Wave, da fuck vamos lá, Isla de Bomb eita, poa nossa, o de... e o Gingadrain, nossa, eu nem tô vendo direito, gente e o Gingadrain não vai, ele não é, ele não é, ele não é Life Orb ele é Scarf com esse daninho de bosta esse Sledge Wave aí, mano, ele é... mano, o maluco não tem nada pra derrubar a Mega Venusor, velho é o poder do melhor inicial bem, eu posso ir tranquilamente ver o Torn aqui agora porque eu vou dar do... do Rock Helmet não, Rock Helmet eu chamo, da Iron Barbz e se ele for algo tipo Packs eu consigo acertar mais Hazards então tá tranquilo se eu fosse ele, mano, nesse momento eu perfeitaria porque mano não vai ter que fazer, mano não tem que fazer ele não tem coverage não tem status eu não tenho nada suficiente que é pra matar o meu time porque, vamos lá beleza, ele tem Beedrill mas, velho, eu vou matar o Easing ele vai lutar com a Beedrill no Rocks ou não eu vou falar o Torn eu tenho um Sedeb eu tenho tudo ainda, então nice primeiro ganhamos de Mono Poison hã, 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 hã tá tranquilo bem, gostei, gostei bem, vou pausar até deixar mais uma bem, Mono Water é Mono Water é Mono Water, né mano vamos hum, como é que vai ser feito isso, hein mano vou começar então com que ele pode ter urquim eu vou começar com o Hillaboom para ativar o terreno, né daquela ativada no terreno deixa eu olhar enquanto o cara choca deixa eu olhar o Hillaboom é, vamo lá Hillaboomboom 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 é, Source Benso Tóxica, ok Fireheart Power porque é super efetivo exato e, mano, esse aqui é o mais dois foda-se, vou ficar com a Grace Clyde Life Orb nessa porra ok não deu muito certo e ele e ele tem carai dessa porra vou dar Power Whip não devia ter feito essa play mas eu tenho maneiras alternativas de lidar com isso Power Whip vou dar mais um Power Whip nossa peguei crítico putz putz, grila putz Swampurge Elite Seed ele é Mega vai dar Flip Turn óbvio, né? Power Whip eu tenho que tomar muito cuidado com essa chuva e é GG mano, eu de... carai, mano aquele crítico, mano destruiu, maluco, velho fiquei com pena dele nossa, velho se ele tiver o que ele vai ter o... o... o salamense e o... coisa com o golpe flying tamo fodido meu parceiro vou dar vou dar até a Isla de Bomb pra ver se eu pego o Poison Poison tá, tá fraco ele é def... ah ele é Tank Shop ok não só você vai ficar insistindo dragoteio é mais se fodeu trouxa agora para a vida toda o dragoteio ok site não entendi porque ele fez a play bom então mas o salameis vai mais rápido você sabe né não somado não eu vou em cota então se ele quiser ser papo eu pego ele um grosso blaze e se fodeu que eu vou dar bom é se alguém vai morrer não exatamente é verdade o enciclote é meio ícone aqui nesse jogo né mano que torne é o frock nossa e tem filmetrauer foc e cara aí fodeu mas já está errada então puter e mure o pro ok o celebi vou dar site ele sobreviveu mas é um corno do caralho também sobrevive bem e aqui mas não vou tentar o enciclota mano enciclota puter e rota nossa torraquecendo maluco pra caralho velho que pôts 3 28 tá safe é da criança larear o bom é que estaria draga hoje é justamente eu quero que você clica no investidor um corno se ele não for rápido e puto no dragonite lal e tal as cap ou esse corte que vai escapar que seja dragonesse no coisa tô fudido e cor exatamente eu não podia é fiz e basicamente obviamente aquecei maluco pra caralho mas porra o resto o nosso maluco tá puta que o maluco tá puto velho eu também fico um ponto com esse jogo esse jogo acaba com a sanidade de qualquer um ainda mais eu que tô gravando quatro vídeos em sequência porque minha semana vai ser super apertada é bem monodark sem ter um ataque bizarro vou começar justamente com o venusor gigatrain e provavelmente será spikes que ele vai querer estampar spikes no começo faz tempo que eu não enfrento greninja realmente faz tempo que eu não enfrento um greninja gente mas que a lula ok é perfeitamente compreensível dotado de compreensão humana se ela torna eu quero saber se eu vou fazer um se é porra nenhuma vai tomar no cu não é brincadeira eu ia pivotear pra ver se ele tem se ele tem coisa mas aí não tem não ainda power of fire is coming porque isso é óbvio né gigatrain ou três galar ok eu peguei a luz do de bom bem mais ok vida que segue e ele vai da gente conversar pois não pode não pode não pode não no fudeu perdi o gerobol o que a golpe do inferno mano bem espero que você aguente dois pelo menos dois ferret por favor e morro ele não vai morrer por mais puta que pariu gg acabou gente por isso é verdade esqueci disso semana faz duas gerações com essa uma geração já que essa porra lançou e eu sempre esqueço dessa bosta o slide eu não tenho vou começar então com o mega vendo só o último perdi para o outro é caralho e aí e quando ele era para delas da de bomba velho mas eu tenho nenhuma pra hoje né então isso lasca e realmente é isso lasca calvão que ele vai crescer palavras a tudo que é custo mas o time dele tem sérios problemas com o mega vendo só e dizer que é bem parecido com o que eu montei pro e é bem parecido com o que eu montei pro pro sony shield cara tipo tá bom cara ok poison eu tô com um golpe errado mano eu usei duas mãos pra caralho eu não dei um poison tem alguma coisa errada não é possível mano oh aleluia sínteses nice não vai alcançar muito e agora o giga drain para recuperar a mais de vida possível o meu medo realmente é a volcarona por isso que eu vou em secote se ele atacar boa play ok eu vou eu vou felotorne porque eu posso pra ver que se queria mudar esse teu frock eu acho que eu acho que vai atacar se ele sente o pai é doido de bom e ele tem site ok pode não pode não pode não pode não Ok, fudeu Fudeu Bahia agora Fudeu de verdade E o cara também não pegou um, hein Aqui já era, eu vou ser sweepado Porque eu não vou matar essa Vocarona Já tô até vendo, não vou Se ele tiver de life, acabou minha vida Porque ele mata todo mundo do meu time Ok, então vamos mais um Mas até é isso E Monograss é realmente um dos mais difíceis Pra jogar Sem comparação É um dos mais difíceis Porque não tem muito o que fazer Bem, essa semana, gente Como eu tô muito acostumado Não vai dar pra fazer o metagame do mês Pra quem não sabe, eu tô gravando isso tudo no domingo Minha semana vai ser agitadíssima Não vai ter tempo pra nada Eu tô mudando de setor Então, quem assistiu até aqui Infelizmente o metagame do mês Não terá Talvez tenha Mas eu acho que não será possível Eu não tenho como gravar durante a semana Então, é isso Eu tentei falar até achar a batalha Mas não rolou Mais um Acho que é o meu maluco que eu enfrentei do Gengar Eu quero ser topar cedo Rocks Então Loisp Ok, não tem problema Ele vai dar defog Eu quero usar essa Eu quero usar essa Toxapex Ok, Nashplot Eu quero usar essa possibilidade Mano, eu vou dar um groundrunzinho nesse Muck Que vai doer What the fuck Se fudeu que eu não tenho item Se lascou, mano Se lascou Porque Muck Alô Exato Talvez eu nem precise usar o groundrunzinho Já era E a gente Ô mano, tá difícil hoje, mano Eu levo 10 minutos pra achar a porra da batalha, mano Quando eu acho a porra da batalha, mano Ô mano 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 Rock Com Minior Minior É um problema que pode acabar com o meu time Então eu quero ser para o Rocks o mais cedo possível E eu vou dar taunt Então não vai dar aqui Eu vou em Scott Encore Cara Eu quero saber se ele vai pivotear Isso, isso, isso Ele pivoteou Que é tudo que eu queria Eu torno Ele não mega evoluiu a Daense dele, então Steelfrog tá livre Tudo bem Eu fico com o Steelfrog pra ele ficar com o Steelfrog Que é assim Minior Geralt of all Raiden for fire Eita, ela tem Mystical Fire Esqueci disso Ela ganhou isso Mas me morreu Mas me riu Me morreu Nihilego Well Cara, eu vou dar de Aeroball Eu tenho Eu tenho um Tenho um Hilabum Life Orb Aqui, ó Pá Boa Exato Defesa física da Nihilego E nada É a mesma coisa Cara, eu já vou achando outra batalha Que tá difícil achar hoje Tá muito difícil achar hoje Olha, o meu maluco, véi Look Eu nem... Eu nem dei raça no maluco, véi O maluco tá puto, véi Ah, eu não aguento Mano, a Ferry Bem O Venusaur existe Cara Com exceção da Tapulele Que pra mim é o maior problema Porque ela pode ter Mystical Fire Mano, o Venusaur acaba com o time dele Acaba Não sobra, não sobra Não sobra muita coisa pra contar a história Então, vamos lá É... Slug Bomb Ele provavelmente vai Vai dar Square Seria bom Poison, né Seria só bom mesmo Gadren Galbim, ok Provavelmente ele vai Tapulele É óbvio que ele vai dar Vai Tapulele Não Tapulele Eu vou fazer uma Midground Como o Zarude Ah, então tá safe Agora, se ele clicar em Yellow Color Aí tem problema Eu sinto muito amigo Mas Um golpe Um golpe do jogo Acaba com essa estratégia Um golpezinho pequenininho Muito pequenininho Acaba com essa estratégia E esse golpe se chama The Fog Isso mesmo Cê setupou Screen Cê setupou Spike Cê setupou Abs Mas foi tudo pro espaço Com The Fog E aí, vem É coisa que acontece, né Oh, como que dá Um Blaster aqui Eu acho que ele pode Porque ele provotear Exatamente no Mimic Vou dar um Blaster E se ele setupar Ele é louco Cara, eu nunca vou entender A lógica das pessoas Sério Ah, eu vou ser tupado na cara Mas pra que? Eu vou dar Eu vou dar Shadow Snake, beleza? O Scott tá ali Meia vida Eu não deveria ter ido Porque isso aqui É minha única resistência Pra tapar o dano Fuck Ele é life form Não, ele é Mimic 11 Puta que pariu Pra conversar na bosta Que eu fiz Puta que pariu Fodeu Eu vou Meia vida no Sor Será que algum golpe mata Eu vendo o Sor Se matar Eu tô muito fudido Clef Ok Eu vou Eu vou enfraquecer logo Esse Clef Que eu vou Que vai querer ser tupar tudo Eu entro com a Miss Cord Do The Fog E ele é que segue É praticamente essa a ideia Sintese The Power Ele vai com a Tapu Lele 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 Se é de pegar Você vai ver Psyc Ok Vou dar Power Reaper Melhor escolha O que que você vai fazer Eita Tem 10 inguim Shit Xiii 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 Eu acho que você não toca alguém Amigo Xiii Eu acho que você Não toca alguém Amigo Bom Vou dar Sintese Tapu Lelê, lelê, lelê... Bom... Eu não posso sacar o venusório, vou se ela é bicha. Ok, deu um blast, tá safe. Porque eu vou entrar aí, vou pegar uma que eu... Eita, porra! Ela é質 dingen assim. Ah, isso ajuda demais! Isso ajuda no nível que você não faz ideia, mano. Faz ideia, tchau. Agora o Mega Minusauri é win, acabou Também seja o lendário da Yancey com o Psyche Tá ligado? É lendário Deixa eu ver se eu já vou colocar a batalha aqui Que esse jogo já acabou É... Ok, mano, bug, perdemos Mano, bug, perdemos Flabon, Grass Glide e EDG, mano Aqui eu não vou cometer os mesmos erros Eu vou começar com o Ferrotorn E já vou querer se etupar de primeira De primeira, assim, ó De primeira, assim Porque O voo carona é uma ameaça muito grande Muito grande mesmo E eu perdi pro Basu Porque eu já não tava sem nada Então Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado É porque é muito difícil ganhar de De Monobug Eu não vou levar Eu não vou Não vou mentir, não É muito difícil de ganhar de Monobug Eu torne Eu vou dar Lit Seed Eu vou acertar para Rocks E aqui ele pode cantar um golpe de fogo, né, mano? Ou seja, fudeu Caralho Caralho, ainda pegou um crítico Acabou, gente Então é isso, galera Eu vou encerrar por aqui Esquece Eu não tenho como lidar com o meu canal Socorro Então é isso Se você gostou, deixa o gostei Ajuda demais pra crescer E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tenha um ótimo dia E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri